Ezequias A vitória chorou e não se intimidou Suas lágrimas o coração de Deus tocou Foram mais quinze anos de vida que Deus o acrescentou Enquanto ele chorava, a vitória chegou Eu reconheço Que também passei por desertos Eu reconheço Que às vezes não deu certo Mas eu entendo Que descobri o segredo De ter de volta tudo que perdi Por causa do desespero Quando eu chorava pelas madrugadas Ninguém viu Quando eu clamava pedindo socorro Ninguém ouvi Mas lá do céu ele se inclinou E olhou pra mim Então ouvi Jesus dizendo Filho Esta prova chegou ao fim Pode chorar que a vitória vem Pode pedir que o socorro tem Quem chora pra Deus nunca chora em vão É cada lágrima que rola que te faz campeão Pode chorar que o sol vai nascer Pode pedir o milagre vai acontecer Quem sabe o segredo que chorar pra Deus É a chave que abre as portas do céu Nunca perde uma batalha Jamais sente o sabor da derrota Quem falou que não pode chorar Quem falou que não pode chorar pra Deus Pode sim, pode sim Chorar pra Deus ouvir Pode sim, pode sim Chorar pra Deus ouvir Quando eu chorava pelas madrugadas Ninguém viu Quando eu clamava pedindo socorro Ninguém ouvi Mas lá do céu ele se inclinou E olhou pra mim Então ouvi Jesus dizendo Filho Esta prova chegou ao fim Não pode chorar que a vitória vem Não pode pedir que o socorro tem Quem chora pra Deus nunca chora em vão É cada lágrima que rola que te faz campeão Pode chorar que o sol vai nascer Pode pedir o milagre vai acontecer Quem sabe o segredo que chorar pra Deus É a chave que abre as portas do céu Nunca perde uma batalha Nunca perde uma batalha Jamais sente o sabor da derrota Quem falou que não pode chorar Quem falou que não pode chorar pra Deus Pode sim pode chorar pra Deus ouvir Pode sim, pode sim Hm, pode sim chorar pra Deus ouvir Pode sim, pode sim, chorar pra Deus ouvir Amém